Música Olá, olá Brasil, olá Universo, olá Mundo, olá Vos Lís Eu sou Patrícia Poeta e o que é um poeta? O poeta é uma mentira que diz sempre a verdade Estou aqui com ele, ex-escritor e hoje especialista em mortes por objetos cortantes e envenenamentos Sir William, William Shakespeare, olá Olá Ai, William, é verdade que lamentar uma dor passada no presente é como criar outra dor e sofrer novamente? Olha Ai, William, o amor é como uma criança, deseja tudo o que vê É pobre o amor que se pode medir E quando o amor fala a voz de todos os deuses, deixa o seu embriagado de harmonia É verdade Ai, William, eu não preciso estar aí Ai Ai, Will Ai, Will Cara Ai, Will Ai, Will Maluca essa porra Ai Ai Programa de Domingo